Estamos de volta! Este é o último bloco desta primeira eliminatória do pré-estreia versão 2012. Ao meu lado estão os três jovens que concorreram hoje. A cantora Bettina Maliska, o violonista Vitor Noa e o flautista Vinícius Lira. Como eu disse, esta é a primeira eliminatória. Ao todo serão oito eliminatórias, duas semifinais e a grande final que vai acontecer em dezembro lá na Sala São Paulo. E os prêmios? Além dos prêmios em dinheiro, os vencedores vão ganhar também a oportunidade de se apresentar patrocinados pelo SESI de São Paulo. E o vencedor da categoria solista ganhará também uma viagem a Nova York com a passagem, a hospedagem paga pelo consulado norte-americano aqui no Brasil. E além de viajar para Nova York, vai poder também frequentar algumas aulas na Julliard School of Music, uma das mais importantes escolas de música do mundo. E nós já estamos aqui com o resultado. Vou pedir ao maestro André Cardoso que faça as observações em nome de todos os jurados. Por favor, André. Vamos começar com a Betina. Betina, você tem uma voz muito clara, uma afinação muito precisa. As coloraturas que as duas áreas exigem, você faz com muita clareza, muita precisão. Mas você escolheu uma área para começar, que é uma área que exige uma grande maturidade. Uma das áreas mais difíceis do repertório, dentre tantas, desse repertório para soprano coloratura. Na área do Mozart, da Rainha da Noite, talvez tenha faltado a você caracterizar um pouco mais o que significa essa personagem, Rainha da Noite, dentro do contexto da ópera, ou seja, uma caracterização dramática do papel que essa Rainha da Noite tem, que começa como uma mãe desesperada à procura da sua filha, que foi raptada, e termina como vilã da ópera. Mas você fez uma apresentação no qual mostrou todo o potencial da sua voz e que, certamente, você terá uma brilhante carreira pela frente. O nosso segundo candidato foi o Vitor, no violão, que apresentou boa técnica, entrou com muita energia, tocando a peça do Frank Martin, que é um repertório do século XX, um compositor que deveria, inclusive, ser mais tocado, que é um compositor fantástico, suíço. Mas talvez tenha faltado um pouco de clareza na articulação e algumas pequenas falhas que aconteceram desconcentraram você um pouco. Acho que você talvez estivesse um pouco nervoso, além do... E que isso tenha causado essa desconcentração sua. Que o andamento, talvez, se fosse um pouquinho mais tranquilo, talvez pudesse ter deixado você mais confortável para fazer as passagens com a clareza que o repertório exige. Mas foi muito bem também. Parabéns pela tua apresentação. E, por fim, o Vinícius, nosso flautista, que entrou também com boa energia no palco, especialmente no Prokofiev. Tocou com bastante energia, tranquilo, com bom domínio de palco. Mas nós recomendamos a você, Vitor, um pouquinho mais de atenção com o texto musical. Ou seja, aquilo que exatamente está na partitura e que o compositor pede. Não só com relação a algumas notas, mas especialmente a questão rítmica e a proporção entre os andamentos, que nas peças muda bastante e que talvez você precise ter um pouco mais de atenção a isso. Ou seja, a relação entre os andamentos, para que os andamentos fiquem claros. Você tem uma bonita sonoridade, a afinação com uma tendênciazinha a subir, que você deve prestar atenção também. Mas o repertório é um repertório brilhante, que você domina com muita facilidade e que pode aperfeiçoar nas próximas apresentações. São esses os nossos comentários, Maurício. Obrigado, André. Obrigado ao maestro André Cardoso, que falou em nome de todos os jurados. Então, eu estou aqui com o resultado em minhas mãos. E o vencedor desta primeira eliminatória do pré-estreia é... O vencedor é Betina Malisca. Parabéns à Betina. A Betina já é a primeira semifinalista do pré-estreia 2012. Meus amigos, foi um grande prazer recebê-los todos aqui no Teatro FECAP, vocês aí em casa também. Muito obrigado pela atenção. E nós voltamos na semana que vem com a segunda eliminatória do pré-estreia 2012. Uma boa semana a todos e até lá. Um abraço. Uma boa semana a todos e até lá. Uma boa semana a todos e até lá.